Dialogue. Step 1. Pronunciamento. Você é casado? Você é casado? Você é casado? Casado. É casado? É casado? Você é casado? Você é casado? Você é casado? Yes, I am. My wife is in Washington with the children. So, a minha esposa está em Washington com as crianças. Yes, I am. My wife is in Washington with the children. So, a minha esposa está em Washington com as crianças. Sou. A minha esposa está em Washington com as crianças. 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 Com as crianças. Com as crianças. Está em Washington com as crianças. Está em Washington com as crianças. Minha, minha esposa, esposa, a minha esposa, a minha esposa está em Washington com as crianças. Minha, minha esposa, a minha esposa, a minha esposa, a minha esposa, a minha esposa está em Washington com as crianças. So, a minha esposa está em Washington com as crianças. How many children do you have? Quantos filhos você tem? Quantos filhos você tem? How many children do you have? Quantos filhos você tem? Quantos? 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 Filhos Filhos Quantos filhos? Quantos filhos? Tem Tem Quantos filhos você tem? Quantos filhos você tem? Quantos filhos você tem? Tenho dois, um menino de nove e uma menina de três. Tenho, tenho dois, dois, tenho dois, tenho dois, menino, menino, um menino, um menino, um menino, nove, um menino de nove, um menino de nove, menina, menina, uma menina, uma menina. Tres, três, uma menina de três. Tres, um menino de nove e uma menina de três. Tres, um menino de nove e uma menina de três. Um menino de nove e uma menina de três.